39 buchas de maconha, 5 tabletes da mesma droga, 34 pedras de crack além de outros materiais. Os entorpecentes estavam escondidos numa casa abandonada. Todas estas drogas foram apreendidas durante uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada pela polícia militar nesta sexta-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida em Caratinga. Nós fomos cumprindo, na data de hoje, três mandados de busca e apreensão na rua Mariana Azevedo Leitão. E nos três domicílios que nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, nós não conseguimos localizar nenhum entorpecente. Durante a nossa permanência lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, algumas pessoas começaram a ligar 190 e relatar que no endereço que a droga foi localizada, numeral 245 da mesma rua, indivíduos teriam guardado entorpecente em data peretérica. Nós fizemos buscas nesse domicílio, uma casa abandonada, e nós localizamos lá ácido bórico, cápsulas vazias de cocaína, maconha e material para embalar entorpecente que estava enterrado. Segundo o capitão da PM, já há informações dos indivíduos apontados como suspeitos de serem os donos das drogas. O local lá é utilizado para embalar entorpecente, para comercializar. E nós temos informação de quem são os proprietários dessa droga, a gente vai constar isso na nossa ocorrência policial e deixar a carga da polícia civil para que ela faça investigação, inquérito e leve esse fato aí para o conhecimento do Ministério Público. A PM reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas. O denunciante tem a garantia de sigilo absoluto e anonimato garantido. As informações ajudam a polícia na solução de crimes. Exatamente, a importância da população ligar, mesmo que de forma anônima, para o 190, passar essas informações, pode ligar também para o 81. Então, nos locais que a gente foi cumprir o mandato de busca e a pressão, a gente não conseguiu localizar nenhum entorpecente. Os infratores hoje não estão deixando mais entorpecente nos domicílios. Então, é importante a população contribuir, colaborar, passar a sua informação. Não há necessidade de se identificar e a gente vai checar todas as informações para verificar a procedência delas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.